E meu primo ontem? Chegou no supermercado o Gali lá Aí olhou pra minha varinha Eu tô brigando com ela, mas tá gordo mesmo Eu tô brigando com ela, Flamengo, mas ela tá ganhando Ela tá ganhando Eu tô brigando com ela, mas ela tá sempre ganhando Tá muito pendente lá Esse é o cara da... Quem tem um bocheio é pouquinho lá embaixo É pinho Pinho É pinho Caiu muito esse negócio de performance Então agora tá querendo fazer tipo 80km, sai de 8h da manhã, volta de 4h da tarde Mas leva pra dar uma mochila Pinhão, dá pinhão então Café da tarde, café da manhã, já tá uma meia também Você viu aquela mochila nova da Camilo Best Ela é maior do que tem Quanto? Tem um litro? É um litro e meio Aí aqui na frente tem duas garrafinhas Do lado tem dois litros Tem até linha também Tem uma mochila, esqueci a marca aqui É uma marca que faz mochila palpinismo também E lá embaixo tem uma bateria E tem tipo uma tomada A gente tem aquele negócio de marmita de esquentar Carrega a mochila em casa, na Força No meio do pedal desesquenta a comida pra comer Pronto Mas tem uma do pedal Tem uma do pedal Não, dá pra você levar porque dá força Só o vento do pedal já vai acendendo Já vai acendendo a lenha Que prático Não, dá pra você levar Mas leva a cinza já O duro caboclo vai atrás Não, faz aquilo que esse cara vai atrás Vai balançando Ele vai pegar o queijo Bota o isopor no um Bota o isopor no um Tá fazendo muito funcionário Aí você põe um negocinho Já pra ele bater nas caipirinhas Né? Aqui embaixo Onde tem aqueles Já passam lá pra fazer caipirinhas Vamos bater em caipirinhas Ou sai? Tomara Vamos